E hoje no nosso bloco Saúde e Bem-Estar eu converso com a doutora Márcia Teixeira que vem falar da grande novidade para quem quer estar sempre bonito e belo, tanto o homem quanto as mulheres que é a harmonização nasal. É uma grande novidade a doutora Márcia. É, Madalena, é um procedimento que eu já trabalho há alguns anos e que eu venho inovando. É uma técnica que consiste na aplicação de um produto no nariz para fazer a correção das imperfeições do nariz. Muitas pessoas, elas têm o nariz caído, ela tem a jiba óssea, que é aquele ossinho que fica no doço. Ela tem um movimento da ponta do nariz quando ela sorri, aquele movimento que o nariz vai quase que no lábio superior. Outros têm já o nariz muito flácido, né, que torna o nariz pequeno. Para resolver esse problema seria necessária uma cirurgia plástica. E a cirurgia a gente sabe que tem uma série de complicações. Nosso método é um método mais simples, dura, em média, o procedimento de 20 a 30 minutos. Eu utilizo apenas um furo na base do nariz para colocar o produto. E a partir daí eu vou fazer a modelagem do nariz. O resultado é imediato, é feito somente com este furinho na ponta, na base do nariz e um outro furo no doço, quando é preciso fazer a correção da jiba óssea, que é o ossinho. Ela já sai com o nariz já perfeito. O que é preciso é apenas fazer um curativo, que é para mobilizar esse nariz e dar a forma que eu pretendo dar, de acordo com cada rosto. E fica três dias com um curativo. Não mexer, não machucar, dormir com o rostinho para cima. Mas é um resultado maravilhoso. Você pode trabalhar no dia seguinte, você pode sair e resolver seus problemas no mesmo dia. Não tem dor. E você sai muito satisfeito. Cada pessoa é preciso ter o cuidado de não ter o comparativo com a outra, porque os narizes são diferentes. Então, tem que ter uma avaliação prévia para que eu possa definir qual é a harmonização para aquele nariz. Não são modelos idênticos. A gente corrige, nós corrigimos de acordo com o rosto. Por isso que se chama harmonização nasal. Eu posso aumentar ou diminuir o nariz para embelezar também esse rosto. Que é isso que eu acho que também dá o tchan da questão e que elas adoram. Porque você poder entrar com um defeito, com algo que lhe incomoda há anos, e em 20 minutos você corrigir essa imperfeição e poder voltar ao trabalho, é gratificante para elas e principalmente para mim, que trabalho com a parte de beleza. A senhora falou para elas, mas a gente sabe que os homens também estão procurando. Porque tem muitos homens que têm, às vezes, o nariz totalmente achatado, o nariz está muito caído, principalmente quando eles já passam da idade de 40 anos, que a gente vê que o nariz começa a decair realmente. É, na verdade, o termo são para todos, né? Hoje eu faço esse procedimento, eu acredito que 40% já são homens. Os homens, eles têm esse cuidado também com o rosto. Eles estão cada vez mais vindo nos procurar para fazer a harmonização do rosto. E com essa técnica, onde muitos fazem e vão no boca a boca, propagando, mostrando os resultados, eles também estão vindo, porque estão vendo que é um procedimento simples, rápido, em que não causa nenhum dano, nenhuma sequela, e que eles corrigem aquela imperfeição que incomoda há anos, num tempo muito curto, sem dor, sem sangramento. Doutora Matos, a gente sabe também que tem aqueles narizes muito achatados e largos, que as pessoas dizem que só com cirurgia plástica. Mas eu lhe pergunto, nesse caso, tem também solução? Alguns têm, Madalena, outros não. É preciso avaliar individualmente cada um. Eu já fiz muitos narizes, que a gente chama tecnicamente de nariz negróide, que é o nariz chato, largo, praticamente sem dorso. Esse nariz eu preciso passar um fio, é feito também a nível ambulatorialmente, também não deixa marca, não deixa cicatrizes, eu amarro a ponta do nariz, eu elevo o dorso, fica um nariz harmonioso, embeleza o rosto e o resultado também é imediato. Doutora Marzanda, agradeço mais uma vez a participação aqui no nosso quadro Saúde e Bem-Estar, trazendo essa informação ao público, principalmente as pessoas que querem ficar mais bonitas, mais elegantes. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui no seu programa, é sempre um grande prazer estar aqui colaborando, trazendo informações aos seus telespectadores. Obrigado.